Fala aí moçada, sejam bem-vindos ao Vida Imigrante de um Brasileiro, prazer estar falando contigo novamente. Hoje estou aqui no Parque Vanicelos, em Setúbal, onde moro atualmente, local muito bonito. E estou aqui hoje para fazer aquele vídeo que eu havia lhe prometido sobre as profissões mais procuradas e oferecidas aqui em Portugal. Eu fiz uma listagem própria, com pesquisa diretamente com o pessoal trabalhando, e deu para fazer aqui uma média mais ou menos de salários. Então, a partir de agora, você vai conferir comigo uma lista, a minha lista, que deram 17 profissões. E desde já, já gostaria de convidar você a se inscrever no canal, para auxiliar no crescimento do canal, e também compartilhar com os amigos, curtir aí as informações que eu estou dando a respeito aqui de Portugal aos imigrantes. Lembrando que são todas informações verídicas, reais, de alguém que está vivendo na pele a situação. Tá bom? Então, a partir de agora, você confere comigo as profissões mais oferecidas e procuradas pelos imigrantes aqui em Portugal. Seja bem-vindo! Moçada, vou começar esse vídeo falando a respeito da renda aqui em Portugal. Para você viver mais ou menos com esposa e mais dois filhos, estou falando esposa e mais dois filhos, porque é a minha vida. Eu estou aqui com esposa e mais dois filhos de 13 anos. Um casal, uma casa com quatro pessoas. Para você viver legal, ter uma qualidade de vida legal, morar em um apartamento bom, em um local de respeito, você tem que ter, a família tem que ter em torno, no mínimo, de 1.300 a 1.400 euros, para você viver mensalmente. Tá? Então, menos do que isso, somente para solteiros. Para casal, casal com filhos, a média seria essa. Tá bom? Então, eu fiz aqui uma listagem com 17 profissões, as mais oferecidas e procuradas por imigrantes. E vai lá! A décima sétima profissão seria motoboy. O salário mínimo de 600 euros, pode variar até 800, porque o motoboy tem comissão. Décimo sexto lugar, esteticista, de 700 a 800 euros, também tem comissão. Décimo quinto lugar, cabeleireiro, de 750 a 900 euros, também tem comissão. Temos aqui no décimo quarto lugar, recepcionista de hotel. Eu fiz a colinha aqui, tá? Varia de 750 a 900 euros. Lembrando que recepcionista de hotel, aqui em Portugal, é obrigado a falar outras línguas. O que prevalece é o inglês, mas geralmente eles pedem também o francês, o italiano, tá bom? A frequência aqui desse pessoal é muito grande. Décimo terceiro lugar, operário de produção, operário de fábrica. O salário pode variar de 750 a 800 euros. Décimo segundo lugar, mecânico de automóvel. O salário varia de 750 também a 900 euros, também tem comissão. Décimo primeiro, auxiliar de pedreiro. O salário fica aí em 750 euros. Décimo lugar, cuidador de idosos. Tem duas classificações desse cuidador de idoso. Tem o externo e o interno. O externo é aquele que mora fora do trabalho. O salário aí fica em torno de 900 euros. E o interno é o que mora no próprio local de trabalho. O salário aí pode chegar a 1.200 euros. 9º lugar, pedreiro, 1.200 euros. Aqui em Portugal, 1.200 mensal. Na Inglaterra esse salário vai para 1.100 semanal. Oitavo lugar, padeiro. O salário aí, um salário legal. 1.200 euros para padeiro. Sétimo lugar, motorista de ônibus urbano. O salário pode chegar a 1.200. Sexto lugar, motorista de carro forte. Esse salário varia, dependendo da empresa, o salário também de 1.200 euros. Quinto lugar, motorista de caminhão truque nacional, que roda somente dentro de Portugal. Está em casa todos os dias. Salário de 1.200 euros. Em quarto lugar, temos segurança patrimonial. São seguranças particulares. Aqui eu fiz uma pesquisa na ProSegur. E o salário lá está em torno de 1.300 a 1.400 euros. Pessoal da área de segurança. Terceiro lugar, motorista de táxi. É comissionado também, né? E o salário pode chegar a 1.400 euros. E agora vamos à elite das profissões oferecidas a imigrantes e mais bem paga. Motorista de carreta. Em segundo lugar, motorista de carreta nacional. Também que roda somente dentro de Portugal. Este salário pode chegar a 1.500 euros. Agora tem o top dos tops. Que é o primeiro lugar, motorista de carreta internacional. É o meu caso. Eu sou motorista de carreta internacional. Existem duas classificações nesse motorista de carreta internacional. Existe o motorista, o primeiro motorista e o segundo motorista. Aqui é obrigado por lei. O segundo motorista, o salário pode chegar a 1.700 euros. E o primeiro motorista, o salário varia de 2.500 a 3.200 euros. Por que esse valor? Porque além do salário base, ele tem quilometragens e outras comissões mais. A média de ficar fora de casa varia de 20 a 25 dias. É visita em casa. Então você ganha bem de um lado, mas perde do outro. Que é a convivência com a família. Mas quem está na chuva é para molhar. Lembrando que para você se tornar um motorista de carreta internacional. Você vai precisar da sua carta portuguesa. Se você é brasileiro e está vindo para cá. Você troca a sua carta brasileira para portuguesa. Categoria E. Você tem que fazer um curso. O CAM. Que é a certidão de aptidão de motorista. Você recebe um cartão. Tem que ter também o cartão tacógrafo. E o cartão saúde internacional. Caso você passe mal, precise fazer uso de estabelecimentos de saúde fora de Portugal. Você tem que ter, é obrigado a ter esse cartão saúde internacional. É fácil de conseguir, é só ir no posto de saúde e solicitar esse cartão. E também você precisa de muita raça e sangue fervente nas veias. Porque a profissão não é brincadeira. Tá bom? Lembrando novamente. Nesse ano de 2018, para um casal com dois filhos viver bem, aqui em Portugal, sua renda tem que ser de no mínimo 1.300 a 1.400 euros para o casal. Agora, para o cara que está solteiro, qualquer valor é bem-vindo, né? Então, eram essas as profissões. Há muito tempo estou devendo esta lista de profissões e salários aos meus amigos aí. Pessoal que me conhece, que é do trecho aí no Brasil. Tem uma galera boa querendo vir para cá. Para você vir, você já tem que vir com só a carteira categoria E. Pessoal aí da rodagem. Vem com a carteira categoria E, chega aqui. Depois de pegar o visto, você entra com o processo no IMT, solicitando a troca da carta. Isso aí leva um tempo. Órgão público aqui é complicado, é demorado. Mas depois que você entra no mercado de trabalho, tudo é festa. É só ter responsabilidade, saber o que está fazendo, ser humilde, né? Saber até onde você pode ir, onde não pode ir e levar a vida numa boa. Tá bom? Espero que tenha gostado. Dê uma curtida aí no canal. Compartilhe com os amigos. Se inscreva para auxiliar no crescimento do canal. E até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau, 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 tchau! Legenda por Sônia Ruberti